Numa ilha Eu quero navegar Por um certo pra nenhum lugar Nem caixa, nem bandeira No meu corpo Nada além do sol Em um jeito muito sensual Sem roupa, sem medo Deixar os pelos e os cabelos Dourando pra melhor seduzir Meu amor E sobre a pele um bronzeado moreno Pra guardar o feitiço do sol Na cor Água clara Pra gente se banhar Pra gente se banhar E no corpo balançar do mar Mexendo, tentando Gente, o bicho Não pode resistir E a vida é tudo isso aí Um beijo Um beijo Um desejo Fundo do sol Água do mar Luz do ar Eu sou assim Deixar os pelos e os cabelos Misturando pra melhor seduzir Meu amor E sobre a pele um bruxo E sobre a pele um bronzeado moreno E no corpo balançar do mar E no corpo balançar do mar Mexendo, tentando Gente, o bicho Gente, o bicho Gente, o bicho Não pode resistir E a vida é tudo isso aí Um beijo Um desejo Fogo do sol Água do mar Luz do luar Eu sou assim E no corpo balançar do mar O bicho Obrigado.